Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês esse Fusca 1300L 1978 na raríssima cor amarelo java em raríssimo estado de conservação pessoal esse carro aqui ele não é restaurado, a pintura ainda original de fábrica tá tem pouquíssimos retoques, carro absolutamente impecável pessoal do jeito que a gente gosta, olha o vidro da porta do carro dá uma olhada, quem tem Fusca, quem conhece sabe do que eu estou falando nem em risco e original, os frisos, as pestanas ainda originais de fábrica realmente muito difícil de se encontrar, principalmente com a pintura original as lanternas Polimatic originais, o para-choque traseiro é Wolf novo, porém o dianteiro ainda é original VW pintura muito bacana, pintura do capu original de fábrica pessoal, os faróis CBE originais também olha eu desconheço um Fusca tão novo assim, já tivemos algum zero quilômetro, tudo mais da década de 70 é bem difícil de se achar, interior totalmente original de fábrica, capa dos bancos, teto, curvinho original tecido do banco original também, banquinho traseiro, teto, tudo de fábrica em perfeito estado o painelzinho todo original, nenhuma trinca, nenhum descascado, nada, nunca instalado rádio ele tem 53 mil quilômetros, originalíssimos, aqui os botões, capa do painel sem detalhes aqui o carpete também original, sem detalhes, tapetes, VW, tudo, assoalho, obviamente que tudo original com as mantas nas quatro partes, mostrar a frente para vocês, realmente bem novinho pessoal, laterais de porta até o escape, VW, olha isso pessoal, pintura da saia, as ponteiras originais também ele foi tirado zero na União Veículos Piracitaba compartimento do motor todo original, olha o filtro de ar ainda com a inscrição original filtro de combustível, VW, as proteções todas no lugar em impecável estado realmente um carrinho virgem, todo original e sem detalhes, pneus Pirelli tornado nas medidas originais, as rodas datadas a buzina original pessoal, olha a parte do frontal dele aqui tudo isso de fábrica pintura original aqui outro item raríssimo o papelão aqui do motor, do motor não, do porta-malas original de fábrica, muito raro isso estepe de fábrica, 5,6015 ver se eu consigo abaixar aqui ó, lacre do velocímetro original doze do seis de setenta e oito, nunca instalado alto-falante, rádio, nada tá a manta aqui também, original do lugar pessoal, um exemplar perfeito em raro estado de conservação difícil de se ver isso tá, Fusca 78 amarelo Java com 53 mil quilômetros um manual de chave cópia originais do carro, tá pessoal manual original não é manual comprado totalmente íntegro original, sem detalhes revisado pronto pra você curtir o carrinho aí valeu pessoal a gente pede pra quem se interessar acessar o nosso site brunelleveículosantigos.com.br e saber mais detalhes do mesmo e outros exemplares também valeu, muito obrigado a todos que acompanham o nosso trabalho tchau